Fala pessoal do canal, aqui é o Danilo Beraldo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre educação, colégios mais caros do Brasil. Tema bem bacana. Antes de iniciar o vídeo eu peço o like de vocês, quem não for inscrito aqui se inscreva aqui no canal. Vamos estar falando um pouquinho sobre esses colégios que são os mais caros do Brasil. A escola tem o papel de ensinar os alunos a buscar o conhecimento, a sempre aprenderem os aspectos básicos de materiais que serão utilizados durante toda a vida de uma pessoa. Como muitas vezes acontece, também fica responsável por educá-los para a sociedade. Estaremos conferindo as instituições de ensino particulares mais caras do Brasil, segundo a revista Forbes, para estudantes do ensino médio. Bem bacana. Tem uns colégios, tem uns que são bem carinhos. A gente vai estar conferindo aí uma lista com os mais caros do Brasil. Bem bacana esses colégios. Vamos ver o que eles oferecem de diferente. Vamos estar passando aqui no canal. Estar conhecendo um pouquinho para quem tem condição também, poder estar conhecendo aí esses colégios, né? Estar matriculando seus filhos também. Bem bacana. Vamos estar falando aí do primeiro colégio. É a Shep School. Vamos estar falando um pouquinho aí da Shep School. Ela foi fundada como uma escola católica para filhos de americanos residentes em São Paulo. Ela oferece formação bilingue e certificação internacional. As matrículas custam em torno de 5 mil reais e as mensalidades em torno de 10 mil. É porque tem condição financeira aí pessoal. Mensalidade aí de 10 mil reais aí na faixa. Escola parece ser uma escola bacana. Tem campo de futebol organizadinho lá dentro, né? Computador. É escola de primeiro mundo. Campo de futebol novinho, impecável. Biblioteca. Muito, muito bacana. Quem já conhece alguém que estudou nessa escola, pode deixar nos comentários o que achou. Alguma dica aí para o pessoal, né? Para estar conhecendo aí, né? Bem bacana. Segunda escola aí, entre as mais caras do Brasil, é a Sainte-Francis College. Vou dar um pouquinho dessa escola. Ela é fundada em Pinheiros, na capital paulista. A escola internacional cobre uma matrícula de 700 reais em média e mensalidade em torno de 12 mil reais para o ensino médio. Um pouquinho mais cara que a outra essa escola. Fica lá em Pinheiros. Escola aí entre as mais caras dos colégios, entre os mais caros do Brasil. Bonitinha também. Bem bacana aí. Tem uma quadra. Fica lá no alto, né? Um prédio. Fica bacana. Escola bem cuidada, né? Quem já estudou nessa escola também, puder falar aí, mas se é alguém que já estudou, passou perto pelo menos, né? Já viu lá a fachada, né? Bacaninha. Escola bonitinha. Mais uma escola aí, entre as mais caras, é a Sainte-Pool School. Vou falar um pouquinho dessa escola. É o colégio britânico, oferece formação seguindo o currículo básico nacional brasileiro, e o da Inglaterra, em São Paulo. Lá a matrícula custa 12 mil reais e as mensalidades também, em torno de 12 mil. A matrícula é um pouquinho mais cara, pelo menos uma mensalidade, né? Mensalidade de 12 mil reais. Carinho aí. Tem condição, né? escola bacaninha. Parece escola de aquele anelzinho que tem, né? O pessoal fica estudando. Parece de filme, né? Bem bacana. Escola bem cuidada. Bem bonitinha aí, quem tiver condição. Biblioteca, muito bacaninha. Aí o anelzinho clica na biblioteca, o pessoal vai estudar e trocar uma ideia, né? A quadra, muito bonita, bem cuidada. Essa mesinha, tudo novinho. Bem bonitinha a escola, né? Mais um colégio aí, entre os mais caros do Brasil, é o Greded. Tá falando um pouquinho aí do Greded. É fundada em 1920, a escola americana oferece certificação internacional e preparação para o ingresso à Universidade dos Estados Unidos. As matrículas custam em torno de mil reais, enquanto a mensalidade fica em torno de 13 mil. Escola bacaninha aí. Tem, parece ser bem a pinta de escola americana essa, dei uma conferida. Tem a quadra de basquete ali, parece dos filmes dos Estados Unidos, bem bacana. Tem a parte dos armários também, muito legal. A piscina de natação. Parece um colégio, pegaram bastante a mentalidade americana nessa escola. Você pode ver que parece bem com as escolas dos filmes que a gente vê na televisão dos Estados Unidos, né? Tem a torcida ali, muito bacana, bem cuidada, bem cuidada a escola. Vai ser bem bacana aí. Entre as mais caras do Brasil esse colégio, pessoal. Mais um colégio, entre os mais caros do Brasil, é o Avenus. Tá falando um pouquinho desse colégio. Inaugurado em 2018 em São Paulo, a escola mais cara do Brasil mudou o patamar da educação de luxo, com formação internacional e diplomas brasileiros e americanos. O colégio cobra matrícula de astronômicos 28 mil reais e mensalidades de 14 mil a faixa. Bem caro. Essa aí é a mais cara que tem aqui no Brasil. Tem aí o currículo internacional, tipo um brasileiro e americano, né? E aí fica em São Paulo também. De todos esses da lista das mais caras, todas ficam em São Paulo. Bem bacana aí. Espero que seja boa a escola. Quem já passou perto ou já entrou lá dentro, poder falar pro pessoal o que achou. parece ser mais uma escola bem organizada, bem bonitinha. Tem um laboratório específico pra cada matéria. Tem a quadra ali. O prédio é imponente, né? Enorme mesmo. Uma piscina bem grande também. Bem cuidada. Essa aí fica num prédio bem bonito. Bem pessoal, esse foi o nosso vídeo falando dos colégios mais caros do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Quem já conhece alguma dessas escolas também, escreve aí. Então, um grande abraço e até a próxima, pessoal. E aí Se inscreva no canal.